Pulo, pulo, pulo No balé tem rosas, tem escravos e margaritas Tudo que faz o tenso, tem lindas violetas Sempre viva, brindos de princesas Ó, brindas de as minhas Tem o amor perfeito, ó, que ele é pra mim Pulo, pulo, pulo e não caio Pulo, pulo, pulo e se eu caio Eu caio dentro do balaio de flores do meu amor Pulo, pulo, pulo e não caio Pulo, pulo, pulo e se eu caio Eu caio dentro do balaio de flores do meu amor No balé tem rosas, tem escravos e margaritas Tudo que faz o tenso, tem lindas violetas Sempre viva, brindos de princesas Ó, brindas de as minhas Tem o amor perfeito, ó, que ele é pra mim Pulo, pulo, pulo e não caio Pulo, pulo, pulo e se eu caio Eu caio dentro do balaio de flores do meu amor Pulo, pulo, pulo e não caio Pulo, pulo, pulo e se eu caio Eu caio dentro do balaio de flores do meu amor Pulo, pulo, pulo e se eu caio freight Pulo, pulo e se eu caio dentro do b opening Cante pois caio dentro do balaio de flores do meu amor